Recuperação boa agora dos casos que estavam ativos. Então hoje no município nós estamos com 150, uma redução de mais de 60 casos registrados. Agora, desse boletim temos uma pessoa que está na UTI aqui do nosso município. O que o senhor pode passar para a gente em relação a isso? Eu volto a reforçar, eu peço para que a população vacine as crianças. Essa criança tem 40 dias de vida e ela está com Covid e foi transferida para a UTI em Cuiabá. Agora, secretário, a gente sabe que nas crianças também, como o senhor deixou claro, é necessário ter esse cuidado porque elas também são contaminadas pela Covid. Sim, e no caso dessa criança em específico foi alguém que estava na rua e que transmitiu para ela em casa. Pedimos para que todos tenham cuidado e que cuidem das crianças. E são aquelas medidas farmacológicas que nós já estamos cansados de saber. Quase dois anos, mais de dois anos na verdade, dessa situação. E toda a população tem que tomar os seus cuidados nessa pandemia. Sim, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração, fazendo uso de máscara de forma adequada, utilização de álcool em gel, 70%. E dessa forma nós vamos conseguir vencer esse período de pandemia. E como que estamos no quesito de vacinação aqui no nosso município contra a Covid? Com relação às crianças, nós vamos ter novamente uma data que ficou para o dia 2, agora na quarta-feira, das 5 da tarde às 7 da noite. Nós pedimos para que os pais ou responsáveis levem essas crianças para que sejam vacinadas. Nessa última sexta-feira, teve vacinação contra a criança ali no PSF 2 e a gente pode considerar que foi um sucesso, tendo em vista a grande procura. Sim, nós temos só a agradecer, né? Foi acima do esperado e estamos muito satisfeitos. E eu espero, toda a equipe de saúde está esperando, no dia 2, que seja ainda melhor o número de vacinados aqui no nosso município. E em relação de adolescentes e adultos, a vacinação? Ela está acontecendo no dia 3, será a nova data de aplicação e também esperamos que a população, nessa faixa etária, procure a unidade de saúde, onde será realizada a campanha da vacinação do Covid e que esteja atualizando o seu cartão, né? Não deixe passar para quem está com dose atrasada, para quem não realizou ainda a primeira dose e a dose de reforço pode estar procurando a nossa unidade que vai ser atendida. É importante isso. Muitos telespectadores acabam procurando a nossa equipe de reportagem, falando em relação ao atraso da vacina. Não tem problema. Se está atrasado é só para esperar a próxima data e se vacinar que é o importante. Isso. Procura o responsável de cada unidade de saúde e pode estar fazendo o questionamento, mas pode sim estar vacinado. E o importante é se vacinar, claro. Sim, ainda mais nesse momento, né? Que nós estamos num pico da epidemia, novamente, e precisamos manter nossa saúde em dia, né, Luiz, nesse período tão difícil.